Olá galera, Leandro aqui, LX Games, pessoal trago para vocês hoje Amnésia The Bunker trouxemos a demo, fizemos a solicitação aí a editora do jogo, ela nos concedeu a chave aqui eu agradeço, obrigado aí pela confiança falou, galera se não for inscrito no nosso canal se inscreva, ative as notificações para não perder nada, torne-se membro se desejar e só bora para o vídeo, bora lá galera, vamos iniciar esse jogão aí de terror novo jogo, espaço 1, normal né, bora Opa, esse iniciozinho é que tá diferente, bora X para pegar ou guardar X aqui no caso é quadrado? Não Já tô com arma Opa, 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 o Qual capacete eu não vou usar? Correr Não tem nada aqui Ah Munição RT Esqueci que é uma novela para carregar aqui Olha mais munição aqui E aí E aí E aí Opa, já foi! Opa, já foi! Opa, já foi! O negócio é bem manual aqui, galera. Eita! Corre! Tem muitos ali para mim. Vamos lá. Eu também quis passar igual o Rambo. Eita! Esse aqui é medicamento que não pega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O negócio aqui é todo combinado. Não tem um botão específico que faz um negócio não. Tem que combinar uma parada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atribui atalho. Beleza. Beleza. Vamos lá. 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 Cara do jogo! Eu estava fazendo reconhecimento, não é? Só tenho três. Beleza! O que é isso? O que é isso? Ah, mas não pode pegar, só carregar ele Eita! Agora você está por contra própria Aprenda, adapte Experimente e sobreviva Ou seja, esse jogo é daqueles que não tem certo ou errado, né? Você que faz sua gameplay Olha como foi que ele foi parar dentro do bunker Quem foi que trouxe ele? Aquela granada lá Parece que essas respostas aí só jogando, né? Aqui foi onde começou a demo Progresso salvo Todas as anotações estão lá Cadê? Aqui 10 de julho de 1916 O soldado Clement Foi internado para tratamento médico Após os eventos de 9 de julho Seus pertences pessoais foram mantidos no armário do armazém O paciente permanece em estado de coma leve Responde a estímulo, mas apenas por breves períodos de tempo Quando foi acordado pela última vez Ele não relatou nenhuma lembrança de eventos recentes Teve dificuldade em lembrar até mesmo do seu próprio nome Provavelmente Isso deve ser a gravidade do traumatismo crâniano inicial Continuarei monitorando Caso o estado não melhore em uma semana Sabemos que a gente tem que ir no armazém No armário e pegar nossas coisas, né? Beleza O que é isso? A lanterna Só que ela faz barulho, velho Bora ver o que tem escrito aqui Nesse botão não, Leandro Estou agoniado Isso me deixa paralisado Aprisiona minha mente e sangra minha alma O que eu fiz aqui, Lu? O almoço está sendo servido agora no refeitório Só de pensar em comer já fico enjoado Aqui eu preciso de um alicate, né? Aqui eu preciso da arma pra abrir Não posso dar muita caga, não? Porque senão o bicho vem Aqui está claro, eu não vou nem usar Não posso dar uma caga Tem alguém aí? Esse é o cara que vai dar arma a gente Carne Eles estão no site de excavação Pegá-los e você pode sair Essa coisa vem para mim Aqui, pegá-la Fechá-la, por favor Quero morrer nas mãos de um soldado Não aquele monstro Há armário na pedra Pegá-la, faça o trabalho, por favor Na dispensa Quem vai lá é o coelho Que nada, mãe, aqui Receba O bicho veio, velho Eita Quero fechar a porta, é isso Agora não passou nem wi-fi, galera Bora ver relatos Importante Ao processar soldados falecidos Verifique se existe mensagem Símbolos ou código de armário No verso de sua chapa de identificação Esses devem ser apagados Antes que a chapa seja Preservada e registrada Virar 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 Vê Batiste Chapa de identificação Chapa de identificação Código 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 Não sei A carne vencida não deve ser consumida pelo soldado É melhor para atrair roedores e outras pragas Guardar Por enquanto Tipo baú, né? Referência a Resident Evil Anotações Anotações Aqui fala só sobre ratos e cadáveres Relógio de bolso O relógio de bolso com o cronômetro pode ser sincronizado com o gerador Para monitorar o nível de combustível Hummm Você pode alimentar o gerador com o combustível e puxar a alavanca Identificação Girar Dezoito Oitenta Deve ser do código lá em cima, né? Aqui é comida, velho Eu não pego Gasolina Gasolina, onde é que tem gasolina? Aqui Aqui E o relógio? Como é que se sincroniza? Ah, ele se sincroniza automático 1880, né, galera? 1880 Opa! Há várias maneiras de superar a maioria dos obstáculos Sua inteligência e cérebro Experimente, se você acha que dá pra fazer algo Provavelmente dará Há várias maneiras de superar a maioria dos obstáculos A verdade é carga explosiva Beleza, achei o objeto Provavelmente tem que consertar isso aí, né? Não tem nenhuma parada que eu possa jogar, não, velho Brancada 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 eu vou mandar o fora daqui eu não vejo outro mano na hora eu posso ser o último mas na esperança de que possa haver outro deixo isso agora para que você não perca tempo essa é a única saída a na que foi o cara falou para a gente no caso ele tem que explodir isso aqui para poder sair né e aí e aí e aí e aqui na nada e aí e aí e aí e aí e aí e aí o gás do gerador foi embora e aí e mais anotações e aí 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 eu tenho que encontrar mais combustível né e aí Uma gaveta cheia de nada Tava faltando isso Opa Você pode gravar o progresso acendendo o lampião Progresso salvo Então é isso galera, vamos encerrar por aqui Início de gameplay Vou estar fazendo esse jogo mais em live Fazer aí diretamente com vocês Espero que tenham gostado nesse gameplay Já trouxemos a demo, a produtora nos enviou a chave Vou deixar o link na descrição Para vocês estarem adquirindo O jogo pelo link E vai estar ajudando o nosso canal Espero que tenham gostado, eu vou ficar por aqui Aquele abraço, falou Valeu E aí Obrigado.